Essa música foi feita pelo concurso Academia Vocal. Quer concorrer a um feat aqui no canal também? Além de ter um grupo exclusivo de mentoria vocal no WhatsApp, então clica no primeiro link da descrição e saiba mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri E não alcançar na dor mais cruel eu encontrei. Há uma escuridão em mim, tão silenciosa, só restam dúvidas sem fim, sem resposta. Então dane-se as profecias que falavam sobre mim, finalmente sim, finalmente eu escolhi cada visão que eu tenho, e honra, aumentam medos e receios pra te salvar. Se eu vejo posso ir além do que alguém já foi, que faz como voltar, já me decidi na escuridão. Encontrei o propósito pra que nasci manipulado pelo trauma da dor, quando o passado molda o futuro. Vem, inside, in my mind, no other story wide. Horror, dear, there's no one place for me. Never so bright, now feel like a princess line. Oh, I have left me alone in the night. Oh, I love this feeling. But the most I've become. Coloquei um sorriso no rosto, talvez assim, não percebam a lágrima. Eu achava que minha vida era sem graça, mas hoje entendi que na verdade eu lembro. Será que é impressão minha? O mundo tá enlouquecendo. Passam por mim todo dia, mas ninguém tá me vendo. Foi a sociedade que me transformou, mas isso ninguém reconhece. E é pior parte de tema do você mental, é que pedem pra eu achar como se eu não tivesse. Você não me escuta, é sempre um loop na mesma pergunta. Com os seus remédios conversar ajuda. Esse gosto amargo não desce. Mas eu me pergunto, o que que acontece quando você chuta? Um rendimento expressado contigo, você vai ganhar a merda que merece. Não ligo, não tenho nada a perder, só deu isqueiro e assisti o fogo crescendo. E essa cidade dá um caos das cartas, eu sou a Coringa e essa foi a melhor piada da minha cidade. I've been inside, in my mind, all their story wide. Corrupted, there's a one that's for me. Ever so bright, there's a light, there's a slime. All I have left me alone in the night. But I love this feeling. But the most that I've become. O dia em que eu recebi esse poder, eu sabia o que eu deveria fazer. Nem o céu ou o inferno vou conhecer, vendendo alma em troca de poder. Baixa criminalidade, todas as guerras pararam. Proqueirando apenas uma religião, eu sou mal necessário. Até onde vamos eu me perguntei, todo santo dia as notícias repetem. A monotonia na qual me afundei, após ver que a sujeira ainda prevalece. E só cresce, cresce, mas ninguém entende essa visão. Nossa sociedade necessita de uma correção. Quando eu cheguei, com a mão girei, só comecei, vou ser o rei. Ele eu falei, vou marcar a história, eu te achei que é que tá rindo agora. Eu sou mesmo o Kira, o que que você vai fazer? Sondar, não me ferrar, o Deus Kira nunca vai morrer. Eu sou o Kira, o que você vai fazer? Se inscreva no canal.